E eu sou o Hagoki, e eu estou aqui no começo do vídeo pra pedir o like de vocês, senão eu vou sugar toda a energia natural de todo mundo, aaaaaaah, então é melhor deixar o like, então já tá começando a sugar, deixa o like. Ai, eu não consegui achar nada, não consegui achar nada, a única coisa que eu consegui achar foi que se eu juntar o chakra dos meus dois olhos eu consigo meio que fazer um joga meio que de ouro, só que isso não vem ao caso agora, eu preciso achar o meu pai, eu preciso encontrar o meu pai, eu preciso encontrar onde que ele pode estar. Ai, mas isso foi bom pra eu aprender a nunca mais confiar nos outros, por que que eu fui confiar no Kawaki? Por que que tem uma madeira no meio do meu quarto? O que que é isso? Ai meu Deus, ela deve ser coisa do Sarutu, do Luchu Sasuke, ai, eu não consigo quebrar ela, por que? Boruto, o que que você tá fazendo com uma madeira? Então, eu tô me perguntando a mesma coisa, por que que tem uma madeira no meio do meu quarto? Você tá ficando louco agora, ficar trazendo madeira pro meio do nada? Eu não trouxe essa madeira pra cá, tio Sasuke Nem eu Certeza? Lógico, por que que eu ia ficar trazendo madeira pra cá? Mas tenta quebrar ela pra você ver Não dá Ela é muito resistente, olha isso Ai meu Deus do céu, mas tá, tio Sasuke Você encontrou alguma coisa? Onde o meu pai pode estar? Não sei, você encontrou alguma coisa? Tem algum plano? Esse é o problema, eu não consigo sentir chakra, pera O que que é isso? Não dá pra quebrar essa madeira Ah, eu vou conseguir, eu vou conseguir O que que é isso? Tá Isso tá muito estranho, deve ser coisa do Saruto isso, eu aposto Né, olha a energia que está fluindo nela Mas pera Madeira Não, 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 não pode ser Vamos focar no meu pai agora Que é a melhor coisa que a gente faz agora, Sasuke Bom, eu tenho que te contar pra você O que? Não consigo sentir a energia dele Em nenhum lugar Deixa eu ver se eu consigo sentir alguma coisa Cadê você, pai? Cadê você, pai? Cadê você, pai? Você tem que estar em algum lugar Não é possível que você não está nessa dimensão Eu também não consigo sentir nada, tio Sasuke É, é o que eu pensava Parece que ele não está Ele não está nessa dimensão, parece Então, o Kawaki jogou ele pra outra dimensão É basicamente isso Ai, aquele cara Eu não vou perdoar ele, tio Sasuke Por que você deixou eu confiar nele? Ah, eu deixei? É, você deixou Eu avisei pra você Você deixou Eu avisei pra você Você deixou eu confiar nele Mas é você que confiou nele Você deixou eu confiar nele É você que confiou nele Você deixou eu confiar nele Eu já te avisei pra você Parar de ser tão ingênuo Boruto Ai, tio Sasuke Eu tenho uma coisa que meu pai tem também Eu não consigo matar meus inimigos Eu não consigo Então deixa que eu mesmo mato Deixa ele falar que eu mato ele Você tem coragem de matar ele? Lógico que eu tenho Ele já feriu minha família Ele feriu a Sakura Ele feriu a Sarada Ele feriu o Saruto Tá, tudo bem Então eu vou deixar ele fraco E você vai acabar com ele por mim E o Naruto também ele feriu Ah, então você tá bravo Porque ele feriu seu melhor amigo Sim, por que? O que que tem? Você vai reclamar do meu melhor amigo agora? Não, achei que seu melhor amigo era eu Você é o meu melhor sobrinho Eu não sou seu sobrinho É, sim, e pronto E eu não sou seu sobrinho Eu sou quem? Então chama eu, vai Sasuke Não, fala Sasuke Não, é só Sasuke Eu sou o Sasuke Isso Mas você não é meu sobrinho Você não é meu pai Sobrinho e pronto Tá, tio Sasuke A gente precisa achar alguma maneira De encontrar alguma dimensão Que é ligada com o Kawaki Bom Você sabe que o Kawaki tem uma ligação muito forte Com a família do Tsutsuki, né? Falando nisso Então eu tenho que ir lá ver os códigos Pra ver se tem alguma coisa Calma, deixa eu te falar uma coisa antes O que? Bom, você sabe que o Kawaki tem uma forte ligação com a família do Tsutsuki, né? Sim, sim, isso eu sei Você sabe que o meu Jougan Ele é meio que ligado a essa dimensão, né? Sim Só que eu já procurei lá naquela dimensão E não estava O que eu tava pensando, tio Sasuke? Hum Bom, mas tá valendo Se eu juntar os meus dois olhos Eu meio que consigo fazer um Jougan Meio que como o Chakra do Ibeko Gun E dourado, sabe? Um Jougan dourado Meu Deus Isso é muito pra minha cabeça Cada coisa nova que tá surgindo É como se fosse milhões de coisas novas surgindo ao mesmo tempo É, é muita coisa mesmo Só que o que essa coisa pode fazer de um Sasuke? Ela pode ligar a gente A uma dimensão que a gente não conhece Uma nova dimensão do clã do Tsutsuki Você seria que nem a do Kawaki? Então Eu acho que meu pai pode estar lá, entendeu? Hum Tá Tudo bem Eu vou pesquisar Algumas coisas Ai, tá Mas volto aqui daqui a pouco Tá bom Ai, meu Deus do céu Eu tô com medo O que será que meu pai tá acontecendo com ele? O que será que ele tá passando lá? O que tá acontecendo com ele lá? Ai, mas ele é forte Ele vai conseguir sobreviver Eu sei disso Tá, deixa eu continuar minhas pesquisas então É a melhor coisa que eu faço agora Ai, meu Deus do céu Por que que eu fui confiar naquele cara? Ai, eu não encontro nada Que droga Que droga Que droga Que droga Que droga Tá, eu vou descansar um pouco Ai, ai, viu Tá Essa madeira tá me irritando Essa madeira tá me irritando no meio do quarto Que eu não consigo quebrar ela Por que que tem uma droga de uma madeira aqui no meio? Quem que está batendo na madeira? Hã? Ei Você Quem é você? Você Para de Bater na madeira Para de bater nela Tá Tá bom E quem é você? Você não sabe Não sabe, é? Não Por que você não sabe? Porque eu não sei Agora Foi você que colocou essa madeira aqui? Nossa Esse fui eu Fui eu Eu dei presente Por 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 Salada Saruto É Esse mesmo Esse É Esse mesmo Tira essa droga Dessa madeira daqui Não Vou Se bater Na madeira Tira Essa madeira daqui Não Vou Se bater Na madeira Você Tá me irritando Garotinho E você Tá me irritando Quem é você? Hum Eu Você pode me chamar de Hagoki Hagoki Mas você Tá me irritando Pera Seu olho O seu Ai Ai Que pressuma é essa Ai Por que você fez isso? Porque você Tá fazendo Sendo bobo Comigo Você quer que eu Se uma com essa Vila inteira também? Você é forte Tão forte Nesse jeito Eu consigo Se eu me Já fiz Com outro lugar Lá Pais água Que me irritou Pera Você Subiu com o Pais da água? Sim Pera Pera Não 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 é possível Que seja você O que? Não é possível Que seja você Não 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 Você Você é o É a coisa Que eu Libertei no mundo Você Você é a pessoa Que chocou Chega na natureza Eu tô chocando Nesse exato momento Agora Não Faça isso Com a minha vila O que? Que Mas não Relaxe Se você não me irritar Eu não vou fazer nada Se eu não te irritar Yeah Ai meu deus E agora O que eu faço? O que esse garotinho É só você não me irritar Entendeu? Me solta Me solta Tá bom Solta Você tá me irritando Garoto Você tá me irritando Ah eu tô te irritando Você tá me irritando O que você tá tentando fazer? Como assim? Por que que não Como Isso não é possível Isso não é possível Isso não é possível Vai A gente tentar me bater Você é forte Garotinho Você é muito forte Ele tirou a madeira Ele tirou A madeira Calma 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 Você para De Tentar Me destruir Ai 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 Você conhece meu filho então? Sim Ele é O compadre Eu terminei ele como meu irmãozinho legítimo Então E Peraí Você Você é o pai do Saruto? Eu sou o pai do Saruto Então Você é meu pai também Como assim? Eu sou seu pai? Porque Eu quis ser irmãozinho dele Ele aceitou Então Você é meu pai Mas 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 Ai Eu preciso Ter a confiança Desse garotinho Ele conseguiu Sogar tudo Tinha a cara da natureza Tá Vem aqui Hagoki Hã Cadê você? Tô aqui em cima Tá Vamos fazer um acordo então Você vai ser meu filho Mas você não pode sugar o Tiago da natureza de nenhum lugar mais É É Desculpa O que que você É que isso aqui era a árvore É tão gostosa Hagoki O que? O que? Você não pode sugar o Tiago da natureza daqui Calma Calma Vou tentar Vou Calma Vou tentar Vou tentar Vou tentar Acordar Tá Relaxa Calma 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 Eu vou tentar Vai Ai Ai Eu suguei mais ainda Eu suguei mais ainda Me desculpa Se você não voltar ao normal Eu não vou deixar você falar com o Saruto mais Ai Tá bom Pronto Tá E você vai ter que me prometer uma coisa Que você não vai sugar nada nessa vila Só que você foi legal comigo Tá Tudo bem Que tipo de nega é esse seu? Isso aqui Isso aqui na testa é o meu poder da natureza que eu consigo fazer Meu Deus Bom Você tem quantos anos Hagoki? Deixa eu ver É um Dois Seis Quatro Cinco Seis Milhões de anos Seis 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 milhões É Ai Meu Deus Então eu lembro Você é um cara muito poderoso Mas por que ele tem a polícia de um garotinho? Quando eu sugar mais pôs Ô mas você vai me dar comida também né? É vou Tô Aqui ó Carne Não eu não como isso Eu não como isso Por que não? Eu como pão e também eu como chakra de natureza Você sabe Como eu consigo chakra de natureza aqui? Sem sugar as plantas de vocês? Como? Eu acho que Não sei Eu sinto algum poder dentro de você Que você consegue fazer isso Ah Em mim? É Como assim em mim? Olha só Tem um poder que tá emergindo de você agora nesse exato momento Parece da natureza ó Obrigado Por que que você se alimentou Da minha energia natural É porque É o único jeito de eu me alimentar Sem destragar toda a fauna daqui Deixa eu sugar agora a energia da chuva Obrigado Meu Deus Tá Vem aqui Você vai ter que ficar dentro da minha casa por enquanto Ah é É uma brincadeira Ficar dentro da casa É Vamos ver quem consegue ficar mais tempo ó Você fica aqui dentro Eu não vou ficar aqui fora Vamos ver quem consegue ficar mais tempo Brincadeira nova Sem estragar nada Ah tá Eu juro Eu juro Eu vou ficar sentadinho aqui ó Sentei Tá Tudo bem Meu Deus do céu Então é aquele garotinho Ele é aquela criatura que surgiu no mundo Mas por que que ele é só um garoto ainda Calma Eu tô começando a entender É porque ele acabou de nascer Tá A gente precisa ter a confiança dele Pra quando ele for mais velho Ele não fazer nada contra a gente Meu Deus do céu Eu tô com medo desse garoto O que que ele pode fazer Ele apenas com um Com um piscar de olhos Ele sugou toda a energia do meu corpo natural Meu Deus do céu Eu tô com medo Eu tô com medo Eu tô com medo O que é isso?